Vamos trazer o Leandro Demori para a gente conversar agora então sobre essa operação da Polícia Federal acontecendo hoje, deflagrada na manhã dessa quinta-feira para combater a lavagem de dinheiro e fraude em licitações em Alagoas. Para você que pegou agora o nosso programa, a gente tinha contextualizado, mas vamos contextualizar aqui de novo. Esse caso teve origem a partir da reportagem da Folha publicada em abril do ano passado. A gente está falando de uma operação de compra de kits escolares de robótica. A investigação começou em 2022 após essa denúncia e revelação da Folha. E como a Folha mostrou à época, os kits foram contratados com recursos em boa parte das bilionárias emendas do relator do orçamento. Naquele momento, durante o governo do Jair Bolsonaro, o Lira era o responsável por controlar em Brasília parte dessa verba. É importante a gente dizer que a empresa é a Megalic, que é a que fornecia esses kits de robótica, que funcionou em uma casa pequena lá no interior de Maceió, em Jatiuca, e com capital social de um milhão. Mas, por incrível que pareça, ela é uma intermediária e, embora tenha fechado os contratos milionários, ao menos de 24 milhões aí, ela não produz os kits de robótica. E a Megalic, que é essa empresa, ela está em nome de Roberto Lins Costa Mello e Edmundo Catunda, pai do vereador de Maceió, João Catunda, do PSD, e a proximidade do vereador e do pai dele com o Lira é pública. Todo mundo sabe disso. A gente tem até imagem para mostrar agora, enquanto você comenta, Ademore, do dinheiro que foi apreendido hoje. Pilhas e pilhas de dinheiro. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar, então, na reportagem da Folha. Tem essa foto e a gente mostra aqui, mas vamos te ouvir. Conta essa história para a gente, então. Bom dia. Bom dia, gente. Essa questão do kit de robótica, desde que saiu a história no ano passado, ela era evidentemente um esquemão, né? Tanto é que a Polícia Federal foi até rápida nessa investigação, né? Basicamente, a gente lembra, inclusive, de escolas que não tinham nem banheiro direito, né? Não tinham nem instalações adequadas. Teve escola que recebeu o tal do kit de robótica que não tinha nem acesso à internet, por exemplo. Desculpa a gente cortar, mas só para mostrar que agora a gente está junto com a tua fala, mostrando lá a contagem do dinheiro. Esse dinheiro, gente, é que foi apreendido hoje, agora, nessa operação. Vamos lá, segue o jogo. Não, exatamente. E isso aí, vamos lembrar, isso aí vem do grande orçamento secreto. Acho que a gente tem que lembrar também, né, Vivian, para as pessoas, como que funcionava o orçamento secreto, para as pessoas entenderem como essa nota de 100 reais foi parar na mão dessas pessoas, né? O orçamento secreto, basicamente, liberou, durante o governo Bolsonaro, Bolsonaro que tinha medo de impeachment, que tinha medo de cair, né? Por tudo o que fez, por tudo o que aprontou, né? Basicamente, ela liberou para que os deputados acessassem dinheiro diretamente dos ministérios. Isso não é uma inovação do governo Bolsonaro, sempre existiu, mas não nos volumes que a gente se acostumou a ver no ano passado, né? Na verdade, o orçamento secreto virou o grande orçamento oficial. E aí, o que que acontecia? O deputado ia lá, negociava com o Arthur Lira, né? Ou negociava com os outros deputados que estavam organizando esse esquema e combinava de ir nos ministérios para indicar verbas para prefeituras e estados. Qual o grande problema disso? Primeira coisa, o Legislativo, né? A Câmara, no caso, na mão do Arthur Lira, negociando como o dinheiro dos ministérios vai ser gasto. Isso é um completo absurdo, porque os deputados já têm as emendas deles, né? O dinheiro dos ministérios, ele tem que ser gasto de uma forma organizada e, como se chama, tecnicamente, né? De forma técnica, né? Não é isso que acontecia. Então, permitia esse tipo de coisa que agora a Polícia Federal está nos mostrando. Que o deputado fosse lá e indicasse, ah, vamos comprar kit de robótica para uma escola. E aí, não tinha avaliação do MEC, não tinha avaliação de Tribunal de Contas, não tinha avaliação dos setores de compra, né? Porque, simplesmente, era uma emenda pirata que os deputados estavam usando. Isso é o orçamento secreto. Isso, essa festa, em parte dela, ela terminou com o governo Lula, também por causa de uma ação do Supremo Tribunal Federal. Vamos lembrar que, no ano passado, o STF colocou coisas mais claras dentro do orçamento secreto. Quem são os deputados que vão fazer isso? Para onde vai a verba? Tem que ter uma definição técnica sobre isso. E é com isso, como falou o Guilherme Amado, essa abstinência, é com isso que a Câmara está se batendo hoje, né? E aí, a gente pode lembrar, Vivian, se for o caso também, das outras questões que envolvem o Arthur Lira, né? O Fernando Fernandes falou aí, a gente não pode se imbuir desse espírito lavajatista, porque eu concordo 100% com ele. Eu acho que o judiciário brasileiro, ele é contaminado pela política, ele pauta e despauta assuntos em relação ao que acontece dentro do tribunal, com base também em pressão da opinião pública. A gente já viu isso, a gente viu isso, inclusive, com o Marco Legal, né? No ano passado, a coisa começou a ser votada, teve dois votos, depois parou. Então, o judiciário é contaminado com isso, mas a questão do Lira, hoje, a questão policial do Lira, ela não é um problema de timing, ela é um problema de atraso. As coisas em relação ao Lira estão atrasadas. O Lira tem um processo contra ele, que ele foi julgado e condenado, onde ele é ficha suja. O Lira sequer poderia ter concorrido à Câmara dos Deputados, concorreu com base numa decisão liminar lá nas Alagoas. Então, tem várias questões. O problema do Arthur Lira é que os processos contra ele não correram, ficaram todos parados, né? Então, agora, as coisas finalmente parecem que estão acontecendo, né? Pois é, eu queria só lembrar, peguei aqui rapidinho, enquanto eu estava te ouvindo, que essas escolas, na época, que foram doados esses kits, né? No valor de 26 milhões, eram escolas que não tinham nem água e computador. Olha que loucura, como é que Chico... Exatamente. O Eduardo Moreira comentou aqui, foi motivo, esse kit robótica, de um programa inteiro aqui, lembra? Sim. O Edu começou a comentar a robótica, acabou crescendo ali a história. Mas o Demório coloca, para a gente não ficar achando que isso possa ser contaminado pelo lavajatismo, eu acho que o Demório corrige o ritmo do filme agora, ao dizer que, na real, são investigações muito atrasadas. Eu lembro da ex-mulher, ex-mulher do Arthur Lira, em Maceió, durante as eleições, dizendo, como é que vão deixar um homem desse ser candidato? Com essa capivara de histórias de corrupção nas costas. A ex-mulher, que não é fofoca, não é revista Caras, mas a ex-mulher vai, ela ocupa a tribuna política e ela vem com essa informação. Como é que vão deixar esse meu ex-marido ser candidato, se ele tem essa capivara de casos de corrupção? É isso que o Demório está nos atualizando. É atraso, não é lavajatismo. Estamos atrasados, o país estava atrasado em relação ao Lira. Por quê? Um cara muito poderoso. E talvez a sede, a fome de gangsterismo usada essa semana tenha despertado, de certa forma, não o judiciário, mas as pessoas. Pô, ninguém nunca foi atrás desse cara? Vão deixar passar batido? Vocês vão ficar elegantemente com seus programinhas na TV a cabo, comentando que a articulação está falhando, porque, veja bem, a grande política... Não é isso, gente. É corrupção. É achar que... Exato. O Lira, Chico, o Lira é um caso de polícia, né? Assim, vamos lembrar as pessoas, essa causa que o Lira foi condenado. O Lira foi condenado por um esquema de rachadinha. Condenado, tá? O Lira foi condenado por um esquema de rachadinha. O Lira, na prática, foi condenado. Era ficha suja. Ele teria que ficar 10 anos sem poder concorrer a eleições. Não poderia ter concorrido sequer a eleição do ano passado. Ele concorreu com base numa decisão de um único juiz, nas Alagoas, que suspendeu a ficha suja dele. Então, a questão do Lira é o seguinte. Se a gente vai querer falar sobre politização do judiciário, que é um assunto que é, perdão, bastante pertinente, o Lira tem sido protegido pelo judiciário brasileiro. Exato, exato. Então, o Lira foi condenado nesse caso. Ele era ficha suja, ele não poderia concorrer. Ele conseguiu uma decisão que permitiu que ele concorresse no ano passado. A ex-mulher dele, como você falou, ela denunciou isso no ano passado. Ninguém mais estava dando bola para esse caso. Ela foi a público em agosto ou setembro do ano passado. Falar, gente, o Lira é ficha suja. Tem um processo contra ele, ele já está condenado. Ele foi condenado a devolver dinheiro e ficar 10 anos sem poder concorrer à eleição. Atenção, Chico, o processo estava... Não se sabe por que em segredo de justiça. Ninguém consegue acessar esse processo nas Alagoas. O que não é comum, processo no Tribunal Regional Eleitoral em segredo de justiça. Por quê? Está protegendo quem? Tem algum menor envolvido? É caso de família? É alguma coisa assim? Não, o processo já foi condenado. O Lira já foi condenado. Aí ele consegue uma decisão temporária de um juiz que fala, não, temporariamente vamos suspender a ficha suja dele porque tem alguns recursos aqui. O Lira concorre à eleição e esse ano, agora, em abril, ontem, o STJ derruba essa condenação contra o Lira. O que é que diz o STJ para as pessoas terem bem clareza de como está a situação do Lira na polícia hoje? Na justiça não é o único caso. Tem o caso do STF também. O STJ disse o seguinte. O Lira... Só para ressaltar. O ministro Alagoano Humberto Martins que anulou a condenação. Só uma coincidência daquele índice incrível de coincidências. O ministro Alagoano Humberto Martins que foi quem anulou. É isso que o Leandro vai falar agora. Perfeito. Mas é importante deixar claro o seguinte. O tribunal fala o seguinte. Que há indícios e provas fáticos e evidentes de que o Lira foi condenado de modo, em relação às provas, correto de que ele seria ficha suja. Mas o que o STJ falou? O STJ anula a condenação. Por quê, gente? Olhem o motivo e depois eu vou falar para vocês porque isso é um absurdo. Isso não tem a ver com o pleno direito de defesa. Isso é uma outra coisa. Porque o juiz alegou que o Lira não foi citado direito na ação. Ora, ora, eu, quando tenho que responder um processo, por exemplo, ou qualquer outra pessoa, qualquer advogado fala para você o seguinte. Não, você tem que ser citado. Você espera a citação. Só que hoje em dia tem juiz considerando até mesmo que você é citado se você comentar aquele caso no seu Twitter, por exemplo. O juiz vai falar. Não, você não foi citado, mas você comentou. Então você tinha ciência. Aceita-se até mesmo citação hoje em dia, Chico, por WhatsApp e por e-mail. Então alguém vai acreditar que o Arthur Lira não foi citado devidamente nesse processo? Tudo bem. Então o processo caiu por causa disso. Não é porque o juiz ofereceu provas para acusação. Não é porque o juiz estava conversando com o promotor no Telegram. Não é por nada disso. As provas são concretas e são objetivas. Isso está dito pela justiça. Só que, tem um detalhe importante, o processo não foi anulado. O processo volta para a primeira instância, o processo tem que voltar a ser instruído. Ou seja, se o judiciário quiser, o judiciário vai retomar esse processo contra o Arthur Lira. As provas estão coletadas, ele foi condenado. A chance é muito baixa de que a defesa dele apareça com provas para contradizer essa acusação. Então, na prática, podemos ver Arthur Lira, nos próximos tempos, se a justiça andar de fato, ficha suja perdendo o mandato, saindo da Câmara dos Deputados. Porque ficha suja perde o mandato. Não pode concorrer, acabou. Vamos lembrar do Doutor Dallagnol. O caso do Lira é muito mais grave que o Doutor Dallagnol, inclusive. E aí esse caso do STF agora é o seguinte, é uma grande discussão. As pessoas que acompanharam hoje de manhã eu desperta, eu falei um pouco sobre isso no programa, Vivian. É o seguinte, o Lira, ele é réu por corrupção passiva no Supremo Tribunal Federal. Isso é um caso que já está no Supremo. O Supremo vota na turma. Três ministros da turma já votaram e disseram, sim, o senhor Lira é réu nesse caso. Esse caso é o caso que retoma agora, possivelmente na próxima semana, possivelmente com o voto do Toffoli. Caso confirmada essa decisão, o senhor Arthur Lira, ele é efetivamente réu por corrupção passiva, por um assessor ter recebido grana e ter tentado embarcar num avião com essa grana enfiada na cueca. Aí o que acontece a partir de agora? Temos duas questões bastante importantes. Em 2016, o STF, a partir de uma provocação da rede, resolveu uma ADPF lá dizendo o seguinte, quem está na linha sucessória de assumir o comando da presidência da república não pode ser réu em processos como esse do Arthur Lira. Não pode. E aí nós temos duas situações aqui. Primeira definição, 2016. Se o Arthur Lira, a partir da semana que vem ou da outra, oficialmente vira réu no STF, ele não pode assumir a presidência da república caso o Lula e o Alckmin viajem, por exemplo. Não pode. Ele está proibido de assumir. Então teremos oficialmente o presidente da Câmara dos Deputados do Brasil réu por um processo de corrupção passiva. Segunda questão, um acórdão, porque não ficou bem clara a situação em 2016, então teve um acórdão em 2018, proferido na época, se eu não me engano, pelo Celso de Mello, que debatia ser o presidente da Câmara ou alguém que está na tal da linha sucessória, então aí inclui o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o vice-presidente da república, que não podem ser réus em caso de corrupção se eles perdem a condição de, por exemplo, o Lira deixar de ser presidente da Câmara. O entendimento do STF de 2018 em um acórdão é que não, o Lira não precisaria deixar de ser presidente da Câmara, ele só não pode ocupar a cadeira de presidência da república. Mas, ontem, quando saiu essa decisão, eu fui conversar com algumas pessoas para entender, e sabemos, né, Chico, que esses entendimentos mudam, esses humores mudam, essas conversas voltam, né, então há aí uma sombra em cima da cabeça do Arthur Lira, que deve ter acordado com a cabeça hoje pesando 15 toneladas, de que se ele vira réu no STF, ele não pode assumir presidência da república, e talvez se rediscuta esse acórdão de 18, se ele não deve, inclusive, deixar a presidência da Câmara. Então, por linhas tortas e com atraso, porque eu vou repetir, o Lira não deveria nem ter sido candidato, ele era ficha suja, ele concorreu com uma decisão liminar por uma coisa muito específica, dizendo que ele não foi citado no processo, gente, o processo é público, até a minha mãe sabe que o cara estava sendo processado. Aí, agora, temos essa grande questão em cima do Lira, que com certeza vai pressionar ele em relação às coisas que ele vem fazendo aí. E aí, um detalhe da imagem que as pessoas estão vendo, né, quem é que estava falando ontem? Antes, a Cris, o Guilherme, eu acho que falou. Quem é que está atrás do Lira ali? O cara do Bolsonaro, do Ministério da Saúde lá, o cara do Paraná, como é que é o nome do cidadão ali da imagem? O Ricardo Barros. Ricardo Barros. Esse cara aí, que o Brasil não olha, esse cara aí que é essa sombra atrás do Lira, esse cidadão aí, com menos cabelo, para as pessoas entenderem, né? Esse cidadão aí que quer botar a mão no Ministério da Saúde porque ele tem negócios em uma empresa de logística no Ministério da Saúde. É isso que está em jogo, o Ministério da Saúde, um dos maiores orçamentos do país. Esse é o grande perigo, viu? Demore, esse é o grande perigo. E é a grande obsessão do Centrão, o Ministério da Saúde. Porque lá, lá está o ouro para o Centrão, né? Lá é o grande, é o tesouro da Serra Madre, para lembrar de um velho filme. É lá que o Centrão está de olho. E o Ministério, inclusive, correu risco ontem à noite. O achar que era tão grande que passava, inclusive, por isso. Então, eu creio que essa sede desmedida, que faz com que a gente use palavras do noticiário policial, aqui como lembrou a Cris, achar que sequestro, chantagem e tudo isso, coloca o Lira no centro de uma grande apuração também sobre corrupção. Uma apuração que está muito atrasada. E essa imagem das notas de 100, com aquela fruteira de natureza morta, parece um quadro francês de natureza morta com dinheiro vivo brasileiro. É natureza morta, dinheiro vivo do orçamento secreto. Talvez agora a população passe a entender o que é orçamento secreto. Porque, às vezes, a gente precisa de imagens, imagens fortes e ver o dinheiro. Estamos vendo o dinheiro do orçamento secreto. É, falando nisso, até queria que eu pedi... Diga. Só um comentário sobre o orçamento secreto muito rápido e uma ironia em relação ao que está acontecendo ao Lira. As pessoas estão vendo esse dinheiro aí. Esse dinheiro, se não tivesse orçamento secreto, teria uma decisão técnica do Ministério da Educação e ia avaliar e ia falar, gente, a gente não vai mandar kit robótica para essa escola que não tem banheiro. Como o orçamento secreto não passa por essa avaliação técnica, o dinheiro vai para onde esses caras querem. Essa é a primeira coisa. E, Chico, só uma ironia em relação ao que acontece hoje com o Arthur Lira no STF. Essa decisão que o STF tomou, de que o réu, por corrupção, não pode assumir a presidência da República e, eventualmente, pode ter uma rediscussão por ele perder o mandato de presidente da Câmara, ela foi provocada pela Rede, em 2016, para tirar sabe quem da presidência do Senado? Renan Calheiros, que hoje é o grande adversário. Que ironia, a grande ironia da República de Alagoas. Ela é endereçada a um e acerta o outro, acerta o adversário. Ela é endereçada a um e acerta o outro, acerta o outro, acerta o outro, acerta o outro.